Quem tem parcelas em aberto do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já pode procurar o banco para renegociar a dívida. Foram publicadas hoje, no Diário Oficial da União, novas normas para o acordo. Há descontos de até 100% na multa. As regras valem para contratos firmados até o segundo semestre de 2017, vencidos e não pagos até 10 de julho deste ano.